Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga Dessa vez a gente tá trazendo o Black Clover Quartet Knights, mano, simplesmente o joguinho do Asta, da Noelle Os touros negros, tá ligado? Então já vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição, lembrando, vou até tomar um gole aqui, ó Estamos com os nossos patrocinadores, a Daz e a Rocks Energy, ambos com o pãozinho Rafa Nunes Tá na descrição, inclusive, gente, sabor do mês em promoção, hein? Mais com o pãozinho, você tá maluco? Agora sem mais enrolação, vamos jogar, mano, vamos pra gameplay O Rafão já tá aqui, ó, ativar a música, né, obviamente Cara, gravei pro canal da Daz, quem não viu, dá uma olhada lá A gente vai fazer uma outra história aqui, né, mano? Eu fiz o 1 e o 2, eu vou continuar do 3, então se você quer ver o 1 e o 2, vai no canal da Daz A gente vai com um garoto chamado Yametsuke Hiro Eu tô pulando as cutscenes, tá? Caraca, eu vou ter que lutar contra o Yami? Caraca, moleque Toma Quem você pensa que é Chris Bamster? Se bem, eu acho que não Caraca, o Clímax Caraca, moleque 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 Ganhamos? Caraca, ganhamos no Yametsu Keiriru jovem Gente, lembrando, eu não vou mostrar as cutscenes aí Porque senão, vai ficar muito grande Os touros negros, The Black Bulls Vamos lá, né mano, aproveitar e fazer a gameplay O quarteto dos, enfim, dos touros negros Quem será que a gente vai ter que enfrentar? Eu sou, não, eu ia falar, eu sou a Noelle, não, eu sou o Asta Não entendi A gente é trancado? Caraca, a gente tem que correr e pegar os negócios, isso Opa, opa Peguei Caraca É tipo uma jogada, eu tenho que vir aqui Que isso moleque Que isso moleque Caraca Caraca, eles, mano, é difícil, hein Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Eu acabei de gastar Toma Meu Deus do céu Calma lá Calma lá Eu tenho que destruir o cristal isso Eu tenho que destruir o cristal isso Eu tenho que fazer com o meu cristal andar isso Vamo, vamo Vamo Toma Ben Toma Caraca, USU Calma Minha Será que eles estão Tem que esperar, né, gente? Tem que esperar ali. Cara, não acredito como perder, velho. O negócio é mais difícil do que eu pensava. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Cristal. Eu estou me atacando, meu Deus. Eu estou me atacando. 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 Caraca, moleque Tá difícil, hein Oi Temos outro cristal Cara, não é possível Calma lá, calma lá Não, não, não Toma ali A gente tem que atacar Toma ali Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, meu povo Calma lá Eu vou morrer Já era Respawn Toma o Rock's Energy Usa o cuponzinho Rafa Nunes Garante 15% em todo site, hein Mano, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui, hein E eu usei o poder à toa Legal Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Acabei de usar o poder Já era um Caraca, 13 segundos, moleque Eu não sei o que que é isso aqui Ring of Speed Já era Cadê o outro, cadê o outro? Já era, quem ganhou, mano? Meu Deus do céu Eu não tava entendendo o que tava acontecendo aqui Rafão Literalmente perdido Mas enfim Vencemos Aí, ó Vencemos, então A Boy Neymat Yame E os Touros Negros Gente, então esse foi o Rafa Joga Pera aí, deixa eu só tirar aqui Bonitamente Esse foi o Rafa Joga, então Lembrando, né Deixa o like Se inscreve no canal Tem uma playlist só de Rafa Joga Onde eu trago um jogo diferente aí Sempre Sempre um jogo diferente Mas o Rafão joga vários jogos Ou melhor O Rafão joga o mesmo jogo Faz live aí Mano, segue o canal E é nóis E me segue no segredo também Então valeu Valeu e fui